O Ibama está pronto para multar empresas ou pessoas que fazem desmatamentos ou provocam acidentes ambientais. O mesmo ocorre com a Anatel, quando uma operadora de telefonia ou empresa de televisão por assinatura descumpre normas de proteção ao consumidor. Atualmente, cerca de 100 milhões de reais são devidos para as 59 autarquias e fundações federais. Mas receber esses valores não é tão fácil e quem atua para trazer esses recursos para os cofres públicos é a Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União. Todo ano, a Procuradoria-Geral Federal consegue recuperar mais de 550 milhões de reais aos cofres públicos. O valor só não é maior porque um processo de execução fiscal leva em média sete anos para ser julgado pela Justiça brasileira. Por isso, o foco da Procuradoria é o protesto extrajudicial, que é negativar empresas e pessoas físicas junto a órgãos de proteção ao crédito. Nos primeiros quatro meses de 2017, foram feitas mais de 65 mil inscrições em dívida ativa, mais de três vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Foram realizados cerca de 41 mil protestos extrajudiciais, sete vezes mais do que foi realizado nos quatro primeiros meses de 2016. A Procuradoria-Geral Federal, buscando dar maior eficiência para a sua cobrança, ela instituiu uma equipe nacional de cobrança, que ela busca trabalhar de forma desterritorializada. Ou seja, a gente abandonou aquela antiga concepção de competência por unidade para passar a ter uma visão global dos créditos das autarquias e fundações públicos federais. Quase metade do montante de 100 bilhões de reais é devido a apenas três entidades, Anatel, Ibama e ANS. Parte dos recursos recuperados por meio da AGU vai para as autarquias e fundações de origem, mas a maioria vai para o Tesouro Nacional. A maioria dos créditos que a gente arrecada acaba indo para o Tesouro Nacional e se reverte em prol das políticas públicas do governo federal.